Tá gravando já? Rapaziada, é o seguinte, eu tô muito nervoso pra gravar esse vídeo. Sabe quando é aquele primeiro vídeo do canal que você não sabe nem o que falar e nem o que fazer? Eu tô exatamente desse jeito, de tão nervoso que eu tô. Mas vamos lá. Hoje, rapaziada, eu vou comprar uma moto nova pra uma pessoa misteriosa. Essa pessoa, rapaziada, eu conheço ela já faz muito, muito tempo. Desde a época que eu nem era youtuber, tá ligado? Essa pessoa cresceu comigo, me deu vários conselhos e me ajudou muito na minha vida. E o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma moto nova pra uma pessoa muito especial. E eu espero que vocês gostem, mano, porque isso vai ser a coisa mais maravilhosa que eu vou fazer na minha vida. Eu vou comprar uma moto no valor de mais ou menos uns 80 mil reais pra um amigo meu. E, mano, eu espero que vocês acertem que pessoa vai ser essa. Porque essa pessoa conviveu comigo muito antes do YouTube, muito antes de eu ser famoso, muito antes, tipo, de qualquer coisa que eu já vivi na minha vida. Essa pessoa já me deu vários conselhos e me ajudou durante a minha carreira inteira. Então, gente, eu só tenho a agradecer essa pessoa. E é muito mais gratificante pra mim, hoje, poder realizar o sonho dessa pessoa do que realizar um sonho meu próprio. Então, rapaziada, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês acertem a pessoa e também eu espero que vocês acertem com o moto eu vou dar pra essa pessoa. Pode ser qualquer uma das pessoas que moram na casa ou fora da casa. Pode ser uma pessoa misteriosa, pode ser uma pessoa que você já conhece, pode ser a pessoa que está do meu lado. Ou pode ser que ela simplesmente seja uma pessoa que vocês vão ficar de cara. Deixa aí o seu palpite qual é a pessoa que eu vou dar essa moto, porque eu vou ler todos os comentários da coraçãozinho. Demorou? Então partiu pro vídeo, porque, velho, o começo do sonho só tá começando. É, meus amigos, hoje eu decidi que eu vou comprar uma moto nova, meu parceiro, esqueça tudo. E, mano, de verdade mesmo, eu tô muito, mas muito feliz. Tipo, é inimaginável a felicidade que eu tô sentindo nesse vídeo hoje, porque eu vou realizar um sonho, tá ligado? Um sonho meu, pessoal, tá ligado? Tipo, que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia poder realizar um sonho desse, tá ligado? Só que eu vou conseguir. E chama a bagadinha, quem vai me ajudar muito a comprar essa moto, uma pessoa secreta, é claro, mano, a Blaze. Então, mano, vamos com a Blaze, lembrando, tem que ser maior de 18 anos e jogue com responsabilidade, tá bom, rapaziada? Pra você começar a jogar aqui na Blaze, é só você clicar no primeiro link na descrição do vídeo e usa o meu código LEO2022. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Com isso, você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis, demorou, rapaziada? Fechou, você feito isso, fez o cadastro, tudo bonitinho e tal e tal. Você vai cair nessa tela aqui, ó. Você vai ver o menino Ney. Mano, pra você depositar é muito fácil. Só clicar aqui em cima, ó. Vai aparecer o modo Pix, mano, porque é o mais recomendado e cai direto na sua conta. E o melhor de tudo é que o valor mínimo é de um realzinho. Com um realzinho você já consegue jogar aqui na Blaze qualquer jogo, tá bom, rapaziada? Então aqui, ó, esses aqui são os jogos originais da Blaze. E hoje o que eu vou jogar com vocês é o Fruit Slice, mano. É esse mesmo. Porque de verdade mesmo, ele é o novo jogo da Blaze. E quando é jogo novo da Blaze, ó, paga mais, meu parceiro. Tô com 3.650 na minha banca, então vamos jogar uma de 150... Opa! Vamos jogar uma de 150 hoje. Vou começar o jogo. E como que funciona esse jogo? Você que nunca jogou. Não é necessário você pegar todas as frutinhas que sobem. Tá bom, rapaziada? É necessário você escolher uma fruta e cortar ela, ó. Vou cortar essa pera. Tá vendo? Eu já ganhei... Mano, deixa eu ver. Já tô com 200, então, ó. Tá vendo? Não precisa necessariamente você cortar todas as frutas. Você só tem que escolher a fruta que você acha que não tem a bomba. Tá bom? Então, mano, vou pegar essa pera de novo. Ih, caiu. Vou pegar essa aqui, ó. Opa! Já fiz o dobro, mano. 333. Já vou pegar meu dinheiro. É isso, pai. Tá vendo como funciona? Não importa a frutinha cair. O que importa é você escolher a fruta certa pra cortar e ganhar aquela grana, tá ligado? Vamos de novo? Vou agora desuzentão, hein? Bora, bora, bora. Eu não gosto de começar com a primeira... Vou pegar essa laranjinha. Ui, a laranjinha não tinha bomba. Se eu pegar a fruta errada, rapaziada, tem uma bomba escondida e eu perco, tá? Então bora lá. Vamos pegar esse aqui, ó. Opa! Tá pagando bem, hein? Esse aqui eu vou deixar. Vou deixar. Outra laranjinha. Toma. É isso, pai. Vamos na laranjinha. 420 reais. Sim! Receba, papai. 420 reais. Mano, esse aqui é o novo jogo da Blaze. É o Fruit Slice, mano. Tá pagando demais, demais, demais. Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o novo jogo da Blaze. Eu tava com 3.600. Agora eu já ganhei 4.000 na minha banca. E pra você sacar, mano, é muito fácil. É só você vir aqui em cima, clicar em sacar. Vai vir aqui o Pix, tá bom? Já vai cair direto na sua conta e você já vai conseguir gastar o seu dinheiro como você quiser. Demorou? Lembrando também que o suporte da Blaze é 24 horas por dia, 7 dias a semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida. Demorou? Então é isso, rapaziada. Esse é o site da Blaze. Lembrando que você pode ganhar ou também perder. Então joga com responsabilidade. Fechou? É isso. Partiu pro vídeo porque eu vou comprar uma moto nova, meu parceiro. Vem com nós, papai. Gente, eu vou comprar uma moto nova. Eu quero falar pra todo mundo. Eu quero que vocês adivinhem que moto que é. E também pra pessoa que eu vou dar essa moto, mano. A moto é nova, mas ela não é pra mim. Ela pode ser ou do Coronado ou de qualquer outra pessoa dessa casa aqui, rapaziada. De verdade mesmo. Eu não sei nem como que eu começo esse vídeo porque eu quero deixar um pouco no ar. Eu quero que vocês sentem adivinhar. Então já deixa muito nos comentários aí de quem vai ser essa moto nova, tá ligado? Seguinte. Um belo dia eu acordei e falei assim, velho. Eu acho que chegou o momento de eu realizar um sonho de uma pessoa que merece muito essa moto, tá ligado? E de coração mesmo, é uma realização pessoal, igual eu falei. Eu quero muito dar essa moto pra essa pessoa, só que eu não sei como que eu vou fazer isso e se isso vai dar certo. Eu quero ir atrás da moto, quero ver se compensa. Eu acho que eu vou ter que já falar, tá ligado? Tipo, como moto. Fala, Zé. Que moto que você vai dar pra quem? Mano, eu não sei. Eu não sei o que eu falo, mano. Juro. Eu vou falar pra rapaziada, pro povo, tipo, tentar saber. Gente, é o seguinte. Eu vou comprar uma moto nova. Ah, não. Vou. Outra Hornet. Vou. E de verdade mesmo, eu já tenho uma XJ6, eu tenho uma Hornet e eu também tenho uma CBR1000. Cadê? Tá tudo aí. Largada. Tá tudo ali, ó. A Hornet tá na sala. Ela tá. Você que é outra. Você vai viajar com a gente moto? Dani, de verdade mesmo, essa moto não vai ser pra mim. Ah. Vai ser de uma pessoa. É presente? É de presente. Vai dar uma iluminada. Mano, vai ser muito massa. Aqui. Chegou, meu parceiro. Parabéns, mano. É sua. Não, cai bambu não. Não, não, não. Não, não, não. Mas o que você vai comprar que você falou que quer comprar não, não? Mano, eu vou comprar uma moto nova. Um XT? Hum, 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 hum. Essa não. Essa eu não quero. Tá top. Essa é só partida. De verdade. Qual a moto tá comprando? Mano, eu acho que eu já vou falar pra não precisar pra vocês... Vem cá, boto. Cola aí, cola aí, cola aí. Fala não, deixa eu adivinhar, é legal. Mano, de verdade. Uma chance pra cada um falar. Vai, tenta adivinhar. Pra quem? Eu poderia ter uma noção. Mano, mas ninguém vai saber pra quem é essa moto. Eu tô vendo que você falou que é realizar sonhos de outra pessoa, você falou? Isso. Quem que é? Mano. Putz, a merda. Mano, será que é pra sua família? Alguém fez 18 anos lá? Não sei. Posso riscar um dele? Pode. Tiger. Pode ser que seja? Mas a Tiger é muito cara. Ah, porque você tem essas motos mais baixas, né? Eu acho que é pro seu irmão mesmo, Felipe, mano. Meu irmão? Uma bici. Não. É, ué, uma bici? Pode ser. Tá louco? Meu irmão acabou de fazer. Tem que ter uma arma na mão dele, uma moto, cara. Não, se fosse pro Renato, seria uma moto carenada. Mano, eu acho que vai ser muito difícil pra vocês tentar adivinhar. Sabe por quê? Vocês não sabem a pessoa que vai ganhar essa moto. O estilo, né? E aí, vocês não conseguem adivinhar qual é a moto, porque vocês não sabem quem é a pessoa. Faixa de preço. Mano, eu vou falar faixa de preço pra vocês. Ó, mas você tem que ser sincero. E a gente acertar a moto, você fala que alguém acertou? Eu falo. Você fala mesmo? Aham. Então vai. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar. Ó, eu vou falar. Qual moto você acha que é? A faixa de preço é de 30 mil, de 30 mil reais a, não sei quanto custa a moto. 100 milhões. A uns 80 mil reais. Nossa, pega! Mas a faixa de preço aí pega muita moto. Não, aí você, eu tô muito longe. Mano, de verdade, ela pode ser... Ué, nem de 150 para a parte. 30 mil, pega nem nada. E parece que você vai comprar uma moto zero, pra você ter ideia. Tipo, pode ser uma XJ de 30 mil reais, ou uma moto zero KM de 80 mil reais. Cara, os caras vieram com uma XTZ nova hoje que custa 40, mano. Tá vendo? XTZ. Lander. Já sei, uma Hornet de 40 mil para o Coronado. Não! Específico, hein? Eu acho que é uma moto mais ou menos desse tamanho. Uma moto de motocross. Motocross, verdade, mas por 30 mil? Uma moto de motocross. Não, a minha, tipo, uma Kawasaki nova é 50 e pouco. Ah, então é de motocross. Você vai pro sítio. Você vai dar pra alguém aí, né? Eu vou dar pra alguém a moto. É verdade. Ó, se a gente for mais perto, dá pra ir eliminando, porque é uma moto que ele falou, que ele sonha há muito tempo em dar pra essa pessoa. Seu filho tá chamando. Ó, meu bicho. Fala que seu filho. O bode ainda tá gritando, mas tá comendo. Eu achei que era criança, mano. É, mas isso aqui é pesado. Que foto, mano. De 30 a 80 mil, muita faixa. De 30 a 80 mil, muita foto, né? Não tem como. O que? Esse bode show de um bebê. O Azemil também, a cara, hein, mano. Mano, a Azemil é boa? Nossa, é a cara sua, né? Uma Harley, tá na hora. Já me chamou a Harley. Ah, não, uma Harley. Não, a Harley eu já vou até descartir. Quem tem Harley, mano? Ó, louco. Os Harley aí tem que ser véi. Tem que ser bicho já acalmado da vida. Tem uma barriga. É, tem que... Uma barriga tem Harley. Já sei. Essa moto que você vai dar pra alguém, você sabe, tipo, qual que é a moto do sonho dessa pessoa? Sei. Então, essa gente está dando a moto do sonho de todo mundo. A minha é uma Azemil. A sua é uma Azemil também, né? É. Azemil? Ah, eu gostei. Azemil? Azemil? Zemil? Você queria a Azemil. Ou uma Hornet. Essa vai pegar a moto do sonho de todo mundo aqui. É? A minha é um patinete. Eu acho que pode... Um patinete. A gente consegue andar, né? Renato? Mano. O Renato aí tem... Ah, o Leandro não ia dar uma moto pro Renato. É, um pouco. Por que não? Ah, mano, você não ia dar uma moto. Ah, eu acho que ia sim. Ô, louco, por que não? Muita pichada na lenda, mano, dele. Daí você fica... Mas, mas, sabe por que isso? Você sabe dar uma moto pra ele? Ô, louco, daria uma moto pro Renato 100%. Mas eu daria uma moto pra você também. Ah, então é pra mim, então. Mas eu também daria pro Coronato. Não, pra você não, Buto. Nossa, eu não. É que você acabou de comprar uma Honda, né? É, mano. Não manda de moto. Uma Honda inteira. Então. Agora o pai tá bravo. Aquela XT azul, de quem que era? Hum? Tinha uma XT azul em casa aí. Era do Roma. É de 30 a 40 mil. Oi, de 80 mil. Essa XT azul tá meio que sinistro. Tá. Tá. Tá apareceu. Apareceu a XT azul. Achei que era essa, mas não é essa. Você vai comprar, tipo, já? Vou comprar, tipo, já. Tipo, ó. Essa semana vai comprar. Já tá certo de eu comprar. Vou explicar pra vocês. Zero ou nova, usado? Hã? Então, ó. O que eu vou fazer agora, nesse certo momento? Eu quero ir numa concessionária e ver quanto que tá os preços das motos. Tá. A concessionária tem nove usadas também, não dá pra saber. Então, porque o que eu quero é dar uma moto zero km pra essa pessoa. Aí o cara que ganhar vai ficar feliz, mano. Juro. Eu quero dar uma moto zero km. Só que eu também quero ver se ela, tipo, ela num ano mais antigo, ela vai ser mais barata ou vai ser mais em conta, é? É, depende da moto. Tipo, sei lá, Hornet mesmo. Não tem nova, né? Não. Não. Uma Bolt. Aquela moto elétrica. Uma Bolt. E a IG? A Hornet agora tu sabe que virou relíquia, né? É, ela e a XJ, né? Porque não fabrica mais. Não, não tem mais. Não é, mas tá entrando uma no lugar dela, né? Diz que vai vir, não vai vir uma no lugar de XJ. A Hornet entrou, tem Hornet agora. É, já tem? Já tem? Aquela 600, 600, 500. Nossa, você tinha que pegar uma Hornet, você vai dar a Hornet. Ah, não, mas essa daí não vira. Não dá a Hornet, já tem essa aí. Não, mas essa daí não vira. Essa daí é muito feia demais. Não, mas essa não vira, é feia demais. Mas você não vai dar a Hornet? Não, mas não vira. Mas não é pra mim a moto. Fala... Não, ó, ó. Estilo, por favor, ó, Naked de carenada ou Big Trail? Mano, eu vou dar uma dica pra vocês. Vou dar uma dica pra vocês. Vai ser uma Big Trail. Vai ser uma Big Trail. Vai ser uma moto cara, Big Trail. Por quê? Não, não tem limitado, não, mano. Não, não tem limitado, não. É, agora é o Big Trail aqui, aqui. Já basta a Hornet. Nossa, e aí? Eu acho que a telher é. Nossa, o telher é? Do nada. É o África Twin, então. Tchooin. 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 África do quem? África Twin. Tchooin. Tchooin. África Twin. Tchooin. 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 Quanto que é a Tag 900? Saiu a Tag 900 nova? 2024? É. 78 mil. 78 mil. 78 mil. É, mas eu já nem tô mais tanto curioso na moto. Eu tô curioso em quem vai ganhar, mano. É. Porque a moto... A moto é de 30 mil, 80 mil. O cara que já tá feliz, mano. Ó, de verdade mesmo, a moto vai ser massa, vai ser pica, vai ser a moto, tipo, nervosa. E eu lembro que o Renato, ele deu uma BMW num valor de uns 80 mil reais, uma... GS 1200. GS 1200. 90 mil. 90 mil reais, não foi? E ele fez... O James ganhou, né, James? Foi. Não foi? E de verdade mesmo, o Renato, pra dar uma moto dessa, ele gravou 20 desafios Blaze. Lembra? De dia, só. De dia, né? Só o jogo, né? E eu, de verdade mesmo, eu vou pegar e vou dar pra pessoa sem desafio nenhum. Só tipo de realização pessoal que eu tenho. Que essa pessoa fez? Eu tenho uma cabeça, eu tenho uma pessoa aqui na cabeça, que você já conversou algo há um ano e meio atrás, que você daria até um Camaro, lembra? Então eu tô pensando que ia pra uma pessoa aí, tá ligado? Qual é isso então? Né? Lembra que não tinha falado? Então eu não vou falar aqui, que eu acho que é essa pessoa aí. Eu já tirei meu nome, porque ele tava comendo um pouco de um Camaro. Mas ele daria até um Camaro, ele falou que daria um Camaro pra essa pessoa. Mas ele tem que ser Tiger, viado. Por quê? Porque é a melhor moto que tem, mano. É, ele vem com BMW, nem com Honda. Não, né? Foi pro Chile, tá comprovado que o negócio é bom. Outro foi com a Hyundai. Foi, foi lá. Ah, porque agora já é piloto Atrás, viu? Não, mas ali não é. Ele é da Kawasaki e usa da Atrás. Então pega Versys, então. Versys é bom, tá aí? Da Kawasaki? Versys você não vê na rua. Viu isso? Viu isso que não vê? Você salve quem tem bom gosto, povo tem com bom gosto. Os caras tá brigando qual moto é melhor. Ele é piloto de uma, ele é piloto de outra. Não, mas a Tiger gosta mais da Tiger. Ah, é boa. É muito divertido. É boa. O que que a Tiger tem, tipo, de muita coisa legal? Mano, tem tudo quanto tem tecnologia nela. Sério? Tem 10... Tecnologia a mão, povo. É. Esquenta a mão. Esquenta a mão. Tem que ser original. Tem pressão nos que manda calibragem pro painel. Tem tudo, mano. Dá pra saber quanto que tá de pressão no pneu, só no painel? E esse aqui dá pra ver também? Essa aqui marca combustível. Deixa eu mentir. Ela só acende a luz. Quando tava sem bateria. É essa luz aqui, ó. Essa luzinha aqui que ela acende. Aqui, ó. Nossa, não. Vai em cima ali, cara. Vai em cima. Fica com a cara ali. Vai em cima. Mano, de verdade, ó. Eu não quero falar agora. A Katoin vem com a gambiarra, dois painelos. Eu nunca vi. Ó. Quando vocês verem que eu chegar com a moto, vocês vão ver qual moto que é. Eu já sei. É o cara do galho. Qual? Não comprou, não. Tá procurando aquela cara do galho, pô. Que é a pane em quem? A cachoeira. Da pane no quê? Panigari. Panigari. Rápida. Panigari. Ducati é essa. Ducati é muito caro, né? Muito caro, né? Ducati é mais de 100 mil, sei lá quanto custa. Ó. Ó o filho chamando. Ó, de verdade mesmo. Já comprou ou você tá procurando ainda? Não, tô procurando. Quero ir até na loja daqui a pouco. Vem cá, Coronado. Mano. É eu? Não. Por que você me chamou então? É que eu quero sair desse povo, que eles estão quase descobrindo. Ah, tá. Pô, me conta. Não conta pra ninguém. Não, não tem como contar. Rapaziada, é o seguinte. Decidi comprar essa moto faz pouco tempo. É, não foi alguma coisa planejada, mas é uma coisa que eu sempre quis, tá ligado? Igual eu falei, é uma realização pessoal que eu tenho com essa pessoa que eu vou dar a moto, tá ligado? Eu vou tipo, vou procurar nas lojas aqui de Londrina. Vou ver qual que é a moto que se encaixa perfeitamente, né? Até no valor, quilometragem e acessórios. Quero fazer tipo, um pacote completo, que seja boa pra pessoa que vai ganhar. E também que seja boa pra mim, que eu vou pagar o bagulho, tá ligado? Então, é, quero ir nas lojas agora. Ver, é... Mano, vem cá. Eu vou contar só pra você, tá? Então vai então. Vai ser, de verdade, uma big trade. Ah, pra quem? Num valor, não posso falar a pessoa. Ai, ver. Mas tipo assim, vai ser um valor estimado em uns 80 mil reais. Ah, porra. Tipo, é de verdade, rapaziada. É uma pessoa que... Porra, mano. Sempre me ajudou, tá ligado? E eu quero que esse vídeo, mano... O dia que essa pessoa ver que eu tô procurando a moto pra realizar o sonho dela... Que tipo assim, bate uma nostalgia gigante, tá ligado? Porque vai ser de coração mesmo. Nossa, mano. Eu não sei nem como que eu gravo esse vídeo, porque... Ai, meus olhos. Caiu um olho no meu cisco. Tipo, de verdade. Eu não sei como que eu posso falar esse vídeo sem falar a pessoa que é, tá ligado? Pra vocês entenderem. Mas é uma pessoa que sempre me ajudou. E sempre esteve comigo, tá ligado? Então, é como se fosse um presente meu. Tipo, de coração aberto. Por tudo que essa pessoa já fez por mim. E... Eu tô muito feliz em poder realizar esse sonho. E... Eu não sei mais o que eu falo, mano. Juro. Eu acho que vai ser melhor na hora que eu conseguir ver a moto. Conseguir comprar a moto. Eu quero que vocês tentem adivinhar que pessoa que vai ser. E até a moto. Já dei a dica pra vocês. Vai ser uma big trail. É... Quero ir na loja agora. Quero fazer uns orçamentos. Quero ver se vai dar pra comprar. Tá ligado? Quero ver a cor. Quero ver modelo. Quero ver, mano... BMW. Quero ver Triumph. Quero ver... Como chama aquela outra moto lá, velho? Que o Renan... Aquela moto velha que o Renan falou? Verses. Verses. Verses que isso? Verses. Anda de a contrário? Diverso? É. Dua Verses. Mano... Eu não sei, mano. Toma lá comprar então essa moto. Vai. Quero ver. Agora eu tô curioso, Zé. Eu acho... Eu acho que vai ser incrível, mano. Eu acho que vai ser incrível porque eu tô pensando na... Olha lá. Tipo, eu não tô pensando no agora. Agora eu tô contando pra vocês e pros meus amigos que eu vou comprar a moto e eu quero fazer uma surpresa, tá ligado? Tipo, vou fazer a surpresa. Já tá certo, tá ligado? Já vou fazer. Mano, então é isso. Eu vou deixar a última dica pra vocês tentar adivinhar. Olha lá. É uma pessoa que eu conheço já faz mais de oito anos. É... Conheço ela antes do YouTube. Sempre me deu muitos conselhos bons pra vida. Eu conheço essa pessoa desde quando eu não tinha nada, tá ligado? Imagina quanto que vai ser gratificante eu poder presentear essa pessoa com uma moto, tá ligado? Então... Hoje Deus abençoou. E... De verdade mesmo. Tentem adivinhar. Eu não posso falar mais nada porque eu acho que vocês vão acertar, tá ligado? Mas é uma pessoa que me conhece há mais de oito anos antes do YouTube, certo? Antes do YouTube, quando eu não tinha nada, me deu vários conselhos e... Você sempre tá com essa pessoa? Eu sempre tô com essa pessoa, eu também. Sério? Aham. Às vezes não. Eu viajo bastante. Tá ligado? Mas eu sempre tô com essa pessoa. Ai... Tipo, você tem em mente? Mano, é que tem muita gente que bate nessas... Mano... Todo mundo entra ali, dos moleques. Tenta adivinhar, gente. Eu não posso falar mais nada senão vai estragar. É ou não é mulher? Mano... Mano, é porque senão vai estragar, eu acho. É homem. É homem. Essa pessoa é homem, tá gente? Então... Mano, eu vou deixar com vocês. Vou entregar tudo na mão de Deus. É... Também quero fazer um agradecimento especial a Blaze, que é a Blaze que tá me ajudando a realizar esse sonho. É... Tudo isso tá sendo proporcionado entre eu e a Blaze a realizar o sonho dessa pessoa. Então... Muito obrigado, Blaze. E... É isso, mano. De verdade. Eu tô ansioso. É... Tô indo lá agora, numa loja de moto, pra ver se eu consigo encontrar a moto dos sonhos dessa pessoa. E... De verdade... Tomara que dê tudo certo, mano. Porque... Eu tenho fé em Deus que já deu certo, tá ligado? Já vai dar certo, mano. Tipo, já vai. Eu só tô esperando o momento de eu comprar, de eu andar na moto, de eu mostrar pros moleques e revelar a pessoa. Tá ligado? Sim. Tipo, sem enrolação? Sem enrolação. É isso, rapaziada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E, mano, vai vir moto nova no canal. E antes de eu entregar isso pra essa pessoa, eu vou gravar vários vídeos com ela. Tô na grava, meu pai... É isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Valeu. Falou aí. Fui.